Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui para um vídeo de looks inspirados na Malia de Teen Wolf Eu sou muito fã de Teen Wolf, então eu trouxe aqui os looks inspirados da Malia São 4 looks inspirados em outros looks dela E eu tentei adaptar com o que eu tinha em casa e ficou bem legal Então eu acredito que a maioria também vai conseguir adaptar em casa E eu já vou falando para vocês se inscreverem e deixando o like Porque vai ter dos outros personagens também Eu vou tentar fazer da Hayden, da Allison e da Lydia e da Kira Então se esse vídeo tiver bastante likes, bastante comentários, bastante visualizações Eu trago o próximo vídeo com looks inspirados em Teen Wolf E também quero fazer um vídeo de looks inspirados em PLL Então é isso, continua assistindo o vídeo e vem comigo E aí 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 Tchau. 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 É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, segue em todas as redes sociais e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.